Música Muito bem, só para nós que estivemos aqui, a pedido do nosso querido padre, Fesco Rios, a ordem de organização dos pilocões que estão lutando pela paz. E na frente do trio vem os ministros da entartia. Aqui atrás do trio, o primeiro pilocão é o dos idosos. Depois, nós temos as comunidades, as comunidades que estão aqui presentes. A sequência é a comunidade Poeirão, São Paulo. São Paulo, a gente vai se adaptar na ordem de paz. Poeirão, São Paulo, São Paulo. Paz, paz, paz. Violência nunca quer ouvir. Viva a nossa cidade. Viva a paz. Vamos cantando. Onde? No meu coração, que chegou para gritar, que chegou para ficar, fazendo amizade, trazendo a corria, trazendo felicidade. E a nossa paz, cantando. A paz de Cristo, ilumina nosso viver. Obrigado, Senhor. Vossas crianças em paz querem crescer. A juventude, dessa forma, bem unida. Que a paz esteja em nossa casa, em nossa vida, em nossa vida. Vamos cantar, bem bonito. A paz chegou no meu coração, que chegou para ficar, fazendo amizade, trazendo harmonia, trazendo felicidade. E a paz que chega em nossa casa, trazendo amizade, trazendo amizade, trazendo felicidade. É a paz que chega em nossa casa, trazendo amizade, 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 trazendo No meu coração, me chegou para ficar, me chegou para ficar, fazendo amizade, trazendo agonia, trazendo felicidade, no meu coração, me chegou para ficar, me chegou para ficar, fazendo amizade, trazendo agonia, trazendo felicidade, a paz de vida no meu coração, senta fente, em fronta união, sem violência, todas termina marcas, todos gritando, A paz chegou no meu coração E chegou para ficar Trazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade A paz chegou no meu coração E chegou para ficar Fazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade A você aqui do bairro Poeirão Obrigado pelo carinho, pela forma Como vocês acolheram a caminhada da paz Que nesse bairro possa existir sempre o amor, o perdão E que as famílias orem, prezem Trazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade É a paz que chega em nossa casa O amor, o perdão, o perdão da partilha Venha meu povo caminhar conosco Mais do que hoje Caminha todos os dias Com a paz com o amor É a paz que a nossa cidade precisa É você Você é a paz nessa cidade A paz chegou no meu coração A paz chegou no meu coração No meu coração E chegou para ficar E chegou para ficar Fazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade A paz que chega em nossa casa O amor, o perdão, o perdão, o perdão O amor, o perdão, o perdão, o perdão Com a paz que chega em nossa casa E chegou para ficar E chegou para ficar Fazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade A paz de vida E o perdão, o perdão, o perdão 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 Sem violência Todas as guerras que estão Vem a paz, a alegria, a paz Todos gritando E a paz que vem de vez E o perdão, o perdão A paz que chegou no meu coração E chegou para ficar E chegou para ficar Trazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade E o perdão, o perdão A paz que chegou no meu coração No meu coração E chegou para ficar E chegou para ficar E chegou para ficar Fazendo amizade Trazendo harmonia Trazendo felicidade A você aqui do bairro Poeirão Obrigado pelo carinho Pela forma Como vocês acolheram E a caminhada da paz Que desse mago Possa existir sempre O amor, o perdão E que as famílias Orem, rezem Pela paz Que o restante da nossa cidade Que não haja morte Que não haja discórdia Que haja apenas o amor Agradecer aqui Professora Sueli Em nome da Escola Patrisa Como já faz Doido Ter fins de exagido A gente pode Atenção Deve E numa A gente pode O melhor A gente pode Tem A genteаци Aparece Porta A gente Usa A gente pode Amém. 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 Trazendo harmonia Trazendo felicidade Trazendo felicidade A mais em todo meu coração No meu coração Me enxergou para ficar Me enxergou para ficar Trazendo amizade Trazendo a voz toda a arte Trazendo felicidade A paz que virá Tratками Mesmo a emergente Que brota um violeta Tanta guerra em caixões Todos brincando Merage A paz é uma mensagem Vai acontecer Dona meu coração Me enxergou para ficar Me enxergou para ficar Fazendo amizade, trazendo harmonia, trazendo felicidade, trazendo felicidade, trazendo amor e felicidade, no meu coração, que chegou a ficar. Fazendo amizade, trazendo harmonia, trazendo amor e felicidade, 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 trazendo É um perigo, é um perigo, a paz chegou no meu coração E chegou para ficar, e chegou para ficar Fazendo atentado, trazendo harmonia Trazendo o tempo, a paz chegou no meu coração E chegou para ficar, e chegou para ficar Fazendo atentado, trazendo harmonia Trazendo o tempo, a paz chegou no meu coração E chegou para ficar, e chegou para ficar Fazendo atentado, trazendo harmonia Trazendo harmonia A voz de cada cidadão aguabranquense Através de uma carta aberta Que nós, equipe que organizamos Toda esta caminhada Preparamos para entregar As autoridades Ao nosso prefeito Ao governo do estado Ao secretário de segurança A Câmara Legislativa Uma moção pública Do nosso desejo De como estamos vendo a nossa cidade E como nós desejamos A carta diz o seguinte Carta aberta As autoridades competentes No tocante A segurança pública De água branca Piauí Prezadas autoridades O município de água branca Está enfrentando grande dificuldade Nestes últimos anos Constantemente Estamos sendo vítimas Da criminalidade Já não se pode mais Sentar nas calçadas Para conversar com os amigos Pois o medo é constante Dos assaltos Que crescem dia após dia A todo momento Em grupos de WhatsApp Encontramos notícia De roubo de motos Carros Celulares Assassinatos E violência no trânsito Nem se fala Infelizmente Estes casos Estão virando rotina A abrangência De todos estes problemas Acende uma luz amarela Em nossas instituições Requerendo de todos nós Que encontremos Uma saída urgente Para este mal Que tão perto nos cerca A precariedade Dos instrumentos De investigação criminal E das perícias policiais Além da morosidade judicial Falta de efetivo E outros problemas Com a constituição Promulgada em 98 Também chamada De constituição Cidadã Mudou o cenário Social do Brasil Principalmente no que diz respeito Aos direitos individuais E coletivos O Pacto Internacional das Nações Unidas De 1966 Foi adotado pelo Brasil Em 1992 E refletiu-se Na constituição Da República Federativa do Brasil Em 1988 E na sua emenda constitucional De 2010 Resultando Nos seguintes direitos Definidos No seu artigo 6 A educação A saúde A alimentação O trabalho A moradia O transporte O lazer A segurança A previdência social E a proteção maternidade A infância A assistência Aos desamparados No que diz respeito A segurança pública Nos sentimos Inseguros Não podemos andar livremente Nas ruas O medo é constante Pois As estatísticas Referentes A criminalidade Crescem A passos largos Não temos segurança Além disso Percebemos A falta De limites Por parte Dos criminosos A situação Não é fictícia É o retrato De uma realidade Vivida Dia Após dia Por nosso povo Os Aguabrancoenses Pedem socorro O coração Do médio Parnaíba Precisa continuar Batendo Precisamos De medidas Celeres E eficazes Para combater A criminalidade Aumentando O efetivo De policiais Realizando operações Periódicas Para combater A criminalidade Na cidade E eficaz E eficazes Nas investigações E esclarecimento Dos crimes Pedimos Que o Estado Poder Garantidor Da ordem Pública Debata Com mais Eficiência A temática De segurança Em nosso Município Que as autoridades Possam fazer Valer O espaço De poder Que ocupam E que eles Soem confiados Por Deus A serviço Do bem Comum Antes Que esta doença Se torne crônica O pânico E o terror Não podem Sobessair A paz E a harmonia Dos cidadãos Aguabrancoenses Tendo consciência De que a paz Independe de raças Crenças Cores É direito De todos É que nós Sociedade Aguabrancoense Organizada Incomodados Com a situação De insegurança Em que vivemos Nos unimos Em um só clamor Que a paz Que vem de dentro Vence a tempestade Que vem de fora Aqui a moção Que nós separamos Para entregar As autoridades Competentes Não sei Se nós descrevemos O sentimento De toda a cidade Mas Foi o que a equipe Sentiu E preparou Está aprovada a carta Agradecemos A aprovação Da comunidade E nós iremos então Nessa semana Reunir a equipe Mais uma vez Para nos dirigirmos As autoridades Competentes Para chegar As mãos deles Este documento Nós iremos Assinar Este documento Eu Padre France Milson Esda Gomes Esda Gomes Valdeir Oliveira De Abreu Pessoa David O Íra Misleal Perfeito Cleide Matavares Mendes Brito Evani Maria da Silva Francisco Soares Cavalcante Neto Taís Siqueira da Silva Cleber Pereira de Carvalho Daniele de Souza Lima Esses irmãos Irão representar Nesta carta Nesta carta Assinatura Aquilo que nós Lemos agora Mas toda a equipe Que participou Da organização Da caminhada Na terça-feira Iremos nos reunir Aqui na casa paroquial Tá bom? Mais ou menos Aquela salinha de costume Irei passar mensagem No grupo Marcando o dia e a hora Para a gente se encontrar E assinar Esse termo Então Nós vamos agora Essas pessoas Que eu chamei Esdra Valdeir Deju Ilamis Cleide Mar Evani Maria Francisco Soares O Juca Taís Siqueira Cleber Pereira Daniele de Souza Vamos aproximar aqui Para assinar a carta Aqui naquela mesa Enquanto isso As nossas crianças Do serviço De convivência Criança Do Crains Vai para nós Coreografar o sentimento Que eles têm Da paz em uma música E nós vamos acompanhar Este ato Dessas crianças Que já se posicionem Nossas crianças Do serviço de convivência Venham Se posicionem aqui Para a gente acompanhar A dança de vocês Enquanto isso A nossa equipe Vai assinar A carta Ali naquela mesa Aonde O Elias Autógrafo Por favor O Juca se chama aqui São o que eu lhes dizia No início Ninguém É mal Deus Não se estudo Do sumo Bem Toda pessoa Foi feita Do bem que Deus é Permitamos que esse bem Deus abroche Nosso ser e fazer Para que a paz Paire Em toda a nossa Cidade querida De água branca Acompanhemos a apresentação Das nossas crianças Com a música Que será agora Executada Irmão Solta a música Para nós Sonham Em um lugar Que eles possam brincar Se sintam realmente Amadas Criança Criança não quer outra coisa Que é a atenção A atenção dos pais A atenção da família A atenção da comunidade Ela quer se sentir amada Por você Por mim Para que elas possam também Nos amar da mesma forma Portanto Para as nossas crianças Uma salva de palmas Viva as nossas crianças Obrigado Obrigado Ao serviço E convivência Das crianças Educais Na apresentação Nós vamos agora Nos preparar Para a gente Acompanhar A leitura Do evangelho Da noite de hoje A gente vai assim Com muita tranquilidade Com muita paz Com muita serenidade Vamos cantar Eu vim para escutar Mesmo sem o som Enquanto eles preparam o som Todo mundo sabe de qual Nós sabemos Juntos Vamos cantar Com o Mike Puxa para nós Mike mais as meninas Os meninos aí Enquanto a gente Leia o evangelho E prepara o som ali Com o nosso sonoplasta Eu vim para escutar É possível Tua palavra Tua palavra Tua palavra De amor Eu gosto de escutar Eu gosto de escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra De amor Eu quero entender melhor Eu quero entender melhor Eu quero entender melhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra De amor O mundo ainda vai viver O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Aos seus discípulos Cuidado, fiquem atentos Porque não sabeis quando chegará o momento É como o homem que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um sua tarefa E mandou o porteiro ficar vigiando Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo O que vos digo, digo a todos Vigiai Palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Que beleza Meu irmão, minha irmã, nessa noite de hoje Domingo, dia do Senhor De modo especial, também Começando em nossa igreja Mais um ano Nós chamamos Ano litúrgico O ano civil começa Primeiro de janeiro Para a igreja, já é novo ano Parabenizar o cego branquense O patrocinilson pelo evento E toda a sua equipe organizadora De começar o ano na igreja Pedindo a paz de Deus Antes, quando éramos crianças Quando alguém nos perguntava O que deseja De ser feliz Nós hoje perguntamos às famílias O que desejam Todas vão dizer Queremos paz Digam Queremos paz Vamos pedir a paz Que vem de Jesus O advento que hoje se inicia Serão quatro semanas Em preparação para o nascimento de Cristo Ele, o menino da paz O filho de Deus Que deseja certamente Habitar no coração de cada um de nós Aonde Jesus está A paz acontece Por isso, na palavra que nós ouvimos Jesus falando aos discípulos Cuidado Fiquei atentos Porque não sabeis Mas quando chegará o momento É como o homem que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa Sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um Sua tarefa A tarefa A tarefa, meu irmão Minha irmã De cada cristão É ser promotor da paz Se cada um for A paz que deseja Para o outro A paz acontecerá Tudo partindo De dentro Da nossa família Como a tua família Como você e família Tem vivido a paz Quantas vezes nós sacerdotes Ouvimos De tantos pais Irmãs de família Olha A minha casa está em desordem É muito conflito Falta o respeito Aonde não há respeito Não tem paz Começando em nossa casa Esta promoção Este recomeço Este ano que se inicia na igreja É um recomeço É um recomeço A paróquia abrindo o ano jubilar É um recomeço De paz A cidade pede paz Mas se cada cristão Cada pessoa que ama Jesus Não viver no dia a dia a paz A paz não acontecerá Ficará no abstrato Queremos a paz Queremos a paz concreta Na atitude Na acolhida No dia a dia Da nossa vida Queremos transitar Pelas ruas da cidade Com paz Como os irmãos Se cumprimentam Na mesma igreja A paz do Senhor E aí concluindo A passagem de hoje Tão bonita Aqui no evangelho Quando diz De repente Volta o dono da casa E encontra Todos dormindo Esse recomeço Esta caminhada Que agora há pouco Vivenciamos É um acordar Acorda Água branca Acorda Seu povo Para viver A paz E aí Só assim Celebraremos Com motivações O Natal Do Senhor Mas seja A paz Que você deseja Seja A paz Em sua família Parabéns A todos Homens e mulheres De fé Crianças Jovens Ao padre Francisco Milso Grande idealizador Nesse momento Que ele Tenha A paz Que o inimigo Não destrua A semente Que agora Estamos plantando E possamos Colher Não tão distante Mas em dias Vidoros Mais tranquilidade Mais amor Mais acolhida Mais perdão Mais felicidade A paz É alegria Ter paz É ser feliz A paz Essa capacidade Do meu Aconchego No meu lar No meu quarto Da minha dormida A paz Também Meu irmão Minha irmã Passa pelo outro Se eu tenho a paz Eu transmito Esta paz Pelo olhar Pelo meu ser A tantos irmãos Irmãs Que vivem Em conflito No dia de hoje Iniciando o ano novo Na igreja A palavra chave É vigiai Vigiemos Pai e mãe Vigiai tua família Vigiai seus filhos E assim esperando A vinda Do Cristo Levantem Repitam comigo Todos de pé Por favor Digamos juntos Senhor Jesus Senhor Jesus Na tua praça Nesta noite Estou aqui Suplicando Pela paz Para a minha vida Para a minha família Para a minha comunidade A paz Para esta cidade Senhor Jesus Que bom Estamos acordados Suplicando E orando Para que tua paz Aconteça Esta paz Que sonhamos Com dias Mais tranquilos Mais afáveis E fraternos Na nossa cidade Hoje e sempre Amém Amém Quem é da paz? Está fraco? Quem é da paz? Quem está feliz? Pois leve esta paz Essa alegria Ao teu irmão E juntos Vamos professar a fé Dizendo em quem acreditamos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso O Espírito no poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Pladecioso com os filhantes Foi crucificado e morto e se apitado Terceiro dia Subi aos céus Subi aos céus Está assentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de julgar Os rios e os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Amém São os pecados Amém Subi aos céus Na vida eterna Amém Então neste momento Cada um é convidado A partilhar Aquilo que tem A vida Já é de Deus E agora É a hora Prontos a Ele Que o amamos Partilhando com Deus Os nossos bens materiais Enquanto isso Cantemos O céu vai vencer O cordeiro É fom por uma salvação Notando o penho Verdadeiro Também vamos ser O bração Ei, Senhor A cura vinha Prontos mil te traz, Senhor Mas teu povo que caminha Mas refluta É dom de amor Na terra já brota a esperança E a graça de Deus Vem dizer Que o povo da nova aliança Também a oferenda vai ser Ei, Senhor A tua vinha Prontos mil te traz, Senhor Mas teu povo que caminha Mas refluta É dom de amor Ei, Senhor A tua vinha Prontos mil te traz, Senhor Mas teu povo que caminha Mas refluta É dom de amor E prontos mil te traz, Senhor Cadê o palinho Cadê o palinho Grande? Partilha o pão Sempre em paz E cantos jamás Perdejantes Também já se tornam Trigais E prontos mil te traz, Senhor Ei, Senhor A tua vinha Prontos mil te traz, Senhor Mas teu povo que caminha Mas refluta É dom de amor Ei, Senhor E prontos mil te traz, Senhor E prontos mil te traz, Senhor Mas teu povo que caminha Mas refluta É dom de amor Cega e terceiro É dom puro É dom puro É dom salvação Procima no coração De Deus Procima no coração E prontos mil te traz, Senhor Também vamos ter, Senhor E prontos mil te traz, Senhor Vem, Senhor A tua vinha Prontos mil te traz, Senhor Pai, glória em teu nome Para o nosso bem De toda a santa igreja Recebei, por Deus Estas oferendas Que escorpimos Entre os bons que nos deixas E o alimento que hoje Conceveis a nossa devoção Torne-se prêmio Da redenção eterna Por Cristo, nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É o nosso dever E a nossa salvação Na verdade É o dia justo e necessário É nosso dever E salvação Dá-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo O Senhor é nosso É vestido Da nossa fragilidade Ele veio A primeira vez Para realizar Seu eterno plano de amor E abrimos o caminho Da salvação É vestido De sua glória Ele virá Uma segunda vez Para concedermos Em plenitude Os bens prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Cantando Alegres A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Osana Bendito Aquele que vem Osana 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 Nas alturas Osana Osana Santidade Santificai Pois Estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E o Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E o entregou A seu discípulo Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seu discípulo Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciando Anunciando A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Só espírito Lembrai-vos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair da sangue Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida